Olá meus amores, hoje eu vim trazer estratégias do ciclo 17 de kits. Já tô aqui com minha natura e eu vou mostrar pra vocês algumas estratégias. Vou começar falando dos essenciais, tá bom? Então olha, tem um kit essencial supreme barba, tá bom? Então ele é inédito porque é a nova fragrância do essencial supreme. Gente, que fragrância é essa? Que perfume maravilhoso. Eu estou apaixonada, estou esperando o meu chegar, tá? Quando a minha caixa chegar eu vou mostrar pra vocês. É maravilhoso. Eu gostei mais do feminino do que do masculino, mas as duas fragrâncias me encantaram demais. Eu achei simplesmente maravilhoso, tá? Então ele vem um sabonete de 110 gramas, não é um sabonete comum da Todo Dia, tá bom? Um creme pra barbear, um balme pós-barba, no valor de R$69,90, certo? Você pode vender o creme de barbear e o pós-barba por R$30,00 cada um e o sabonete por R$10,00, tá? Lembrando que a linha essencial é uma linha premium, tá? É um dos perfumes mais caros que nós temos. Então, tudo que vem da linha é um valor mais elevado do que o restante da revista, tá certo? Nós temos o essencial supreme masculino ou feminino com 40% de desconto. Se você for do nível bronze pra cima, tá? Porque ele tá na imbatível. Gente, ainda tá na imbatível, certo? Outro kit é esse daqui, do essencial tradicional, que é o perfume com o DEL corporal, certo? No valor de R$149,90. Você pode vender o perfume por R$115,00, que é o valor geralmente que ele vem na promoção da revista. E pode vender o DEL de R$35,00. Lembrando que o DEL do essencial é R$43,00, tá? Bom, então, eu trouxe esses daqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. A imbatível é supreme masculino e feminino. E o essencial tradicional e aqui o exclusivo. Porque o tradicional feminino, ele veio na revista 16. Também tava num kit maravilhoso de R$149,90, tá bom? Essas são as estratégias que eu havia separado para o essencial. Lembrando, o essencial aqui da imbatível não é o kit, tá bom? É só o perfume. E ele tá limitado a três unidades, tá bom? Então, o kit é uma coisa e esse essencial da imbatível é outra coisa. Aqui você ganha essa promoção se você fizer a compra só do perfume. Não é o kit, tá bom? E aqui é o kit. Estão vendo essa colinha de presente, ó? Então, comprou ele ou ele, os dois, você tá ganhando 40% de desconto, sendo de bronze pra cima, né? Bronze, prata, ouro ganha mais e diamante também tem uma porcentagem a mais da imbatível, tá bom? Eu vou aproveitar muito esse essencial, porque principalmente esse novo, porque tá divino, divino. Eu tô amando ele, tá certo? Então, espero que vocês gostem. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se você já experimentou ele. E se você gostou do essencial Supreme, tá? Tanto o masculino quanto o feminino. Eu, particularmente, gostei muito mais do feminino. E você? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí